salve rapaziada seja bem vinda mais um vídeo aqui no meu canal estamos aqui no gta roleplay na cidade do complexo rj pra fazer aquela baguncinha de sempre né não agora eu tô com uma grana aqui mano suja preciso lavar agora da onde lava não seca foi nos lugares mais que geralmente lava lá a motinha que eu peguei ali já sei onde pinta também a cidade aqui é tão pesada mano pode ficar arrumoscando será que tem gente nossa tá aberto cara o pórteseira aberta aqui doido ó já vou pintar já nossa essa é massa hein mano olha só que vista olha só a cidade será que a cidade não é pesada doido o que é isso cara eita e isso aqui é nave em mano é que vocês não tá com a chavinha ficando aí mas não corre aí pra buscar mais aí empresário eu acho que eu já tô igual o senhor aí é tá de poste lá não é tu você viu que eu vi seu conselho por isso na vida o brasileiro ou consegue guardar meu carro lá entre as você tá vendendo essa essa nave zera aí é essa aqui não é pra venda não você quer para usar o louco você é bom mesmo em cara você é todo burguês e cara tem cara de burguês nada porque essa roupa quando eu vim falar com os caras importantes agora tá parecendo noia tá ligado né paizão noia tá não sei não tá tão noia não agora tá burguês quando eu crescer eu quero ser burguês empresário porque não empresário é mas todo empresário é burguês não é mesmo olha só empresário tem um monte no mundo mas que anda de porsche tem um terno de 85 mil é só burguês eu comecei de baixo não é isso é mérito seu não tô falando que você começou e se você já teve tudo tô falando que você é burguês eu quero começar de baixo um dia ser burguês entendeu qual é irmãozinho lá em tô longe de burguês tá nada ou sempre que você for chegar aí pra poder fazer alguma coisa fala não há demorou pintar a beleza vou mandar tudo tudo certo eu falar pra você tem um outro bota aí que aquela foi para o belé léu aqui pega essa aqui ó vou pegar que eu falar precisa saber onde ele foi estranho aqui aí ó marca para mim vou marcar bora monta aí vai cair calma aí eu vou te dar também tem que colocar que isso todo mundo quer dar para limpar com essas coisas o ladrão cadê roupa ter barra chapéu 60 tá conseguindo meu carro meu carro peguei eu peguei no chão em pé ah você não conseguiu dar mano é porque eu tô sem espaço na mochila ah não então relaxe vai onde que eu marquei para você fechou beleza aí rapaziada eu já sei não de pinta carro eu já sei não de limpar grana vou lá limpar agora 348 mil caraca aqui lavar de roubar dinheiro dessa cidade da mãe muita grande irmã que isso cara de pão ali mostrando aqui mesmo que eu ia vir cara boa tarde é louco bicho relaxa boa tarde rapazes tudo bom botaram certo tudo bem gostaria de lavar uma roupa tomar um trinque zinho o sexo do ventange pode passar com certeza se eu botar nenhum valor vai tudo né 348 mil vou enviar tá na mão eu não tenho celular cara para ver se eu recebi a transferência vai ser passa perto de mim vai né mas não te jogando mais julgando mas chega na situação a tudo susto então é negativo eu não curto tem que ver se a gente virar parte do sistema se entrar em família eu não quero fazer parte do sistema eu quero alimentá-lo é diferente e aí vira parceria entendeu entendeu mas então aí eu já não faço a parte eu alimento diferente sem eu vocês não vivem não é mesmo é verdade então eu tenho aqui é eu não tenho pix deixa eu ver como que eu vejo aqui perdão é f11 passaporte foi de atá 104 889 seu nome é zé periquita é isso bandido é ladrão ladrão roubou mesmo cara fiquei não fiquei não fiquei no chinelo zé periquita mesmo e pronto apareceu a notificação olou gratido e aí gogoboy bora dar um rolê aí calma aí calma aí calma aí calma aí não anda não te botar o capacete aqui aí segurança primeiro lugar né e como você tá invisível cara porque senão esse outro aqui da moto invisível você tá de hack né gogoboy para com essas coisas que está invisível tá invisível cara pintar essa moto aqui você tá invisível sai daqui é rápido roubar minha moto cara ai meu Deus do céu cara outro carro aqui porsche não tá invisível também mano que é isso cara olha só que cidade bagunçada mano esse aqui é porsche opa pega não é meu em tchau obrigado o babá e zucca e ximaria rapaz olha só eu consigo enxergar nada aqui doido e é como é amigo tô vendo é nada doido ai meu Deus do céu tem um carro aqui ai meu Deus do céu e para onde que eu vou cara não eu quero andar de Mercedes agora ah não cara eu queria andar de Mercedes e sai do carro cara e a sério cara que merda agora eu vou tá pensei aqui tá sai fora cara eu quero andar desse e vamos lá para o desmanche vamos eu não quero roubar aqui não que ela não pinta não doida que ela não pinta não ah calma aí verdade fora eu sei deixa eu marcar ai merda e não tô conseguindo marcar não segue nós vamos lá e que merda cara que desperdício não queria mesmo é aqui atrás ó cheguei Vamos lá, desmanche Rapaz, hoje aqui tá movimentado, hein Hoje aqui o trem tá movimentado, doido Deixa eu subir Oxi Que susto Aí, achei um parceiro aí Aí, ele ó Isso aí pinta, né? Pintar, né? Beleza, eu dou a unidade lá É Já volta aí Você tem mochila aí, doido, pra emprestar? Só que eu não tenho nada Eu só tenho o cadarelo, a bar e te lá, pra te lá Quer andar de carro, véi Ô, louco, isso aqui é Z1000? Isso aqui é Zic, hein? De longe eu vi Ué, voltou? Ih, deu bom não, hein? Algo de errado está certo Por que não? Ah, ele tá segurado pela seguradora, tá ligado? Então bora Bora Agora eu vou comprar uma chavinha, ver se vem de chavinha lá Tá feio Tem chavinha, hein, mano? Pior que eu não tenho, véi Lockpick, né? Tem o nome É Pior que eu não tenho Fechou É nóis Capidão não acha outro Gosto de voar Não Nossa De repente Vamos lá, ele Ixi Aí não, cara Putz A C mata não Agora que vai no pilote é eu Bora Tem um piloto, mas piloto que eu nessa cidade Tô passando struts Que isso, cara Cidade movimentada Gente pra todo lado Ih, matou aí, ó Caraca É louco A polícia morreu Prendeu produto falso aí Produto falso Tá treinando como que você vai falar, é? Cara, essa praça fica bugada pra você também Não Aqui mesmo Vamos fazer a festa Nada, dica de nada Deixa eu dar um bisuzinho Pra ver se tem alguma Opa Se você percebeu Mas tem um carro parado ali De volta ali De favelado Tô vendo ninguém, doido Bora Rapaz, tô enxergando nada Minha hora que eu pensei é bonzinho, tá? Olha Calma aí, calma aí, calma aí Para, para, para Só celular e rádio Bora Finaliza ele Finaliza ele Finaliza ele Ninguém gosta de ficar no chão Vambora Vambora Será que faz tempo Que eu vou passar Deu? Pegar o corpo e o que? Opa Meu parceiro 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 Você consegue sair da moto Minha aqui? Bora 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 Esse não pinta Eu acho Cara Que você vai passar Perto de nós Olha Polícia 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 Ah Aqui no mato Atropelado Ô vacilão Tá me tirando Vambora Tem gente Polícia Oxi, tentou derrubar Aqui no mato Atropelado não Fica de boa Eu sei Antes de renome Os caras Tá vindo atrás Pronto Aí sai o que a gente faz Tem que pegar um Tratamentozinho Aí Esses mortos aí Polícia Polícia Que isso, cara Que loucura Que loucura Ali não vai ter nada Pra dar não Vamos lá pra cima Quem sabe Lá tem corpo no chão No carro Buscando Dinheiro Coisas boas Ai, meu Deus Ih, o cara Vem atrás, cara Cê é louco Aí, cai Nossa Meia pica Na tua garganta Vai pra lá Ô vacilão Vambora Vambora Desce vacilão Vai vir atrás Ó a Porsche amarela Lá na frente Putz, cara Você não pode Revestar um novato Eita Vamos dar uma carona Vambora 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 É novato Esses caras Vamos lá pra cima Perto da pescaria Ali Oxi Que isso O cara é pro mesmo Na pilotagem Como é? Vamos ver Carlinho 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 Roda Roda Vamos ver Ah, dá precisar De uma lockpick Cara Que merda Vamos ver se é um lugar Que isso Cara Aí, talvez Deve vender Mas o outro Ele usava Murchinete Salve rapaziada Tem chavinha Aí Tem sim Ô patrocínio Quanto que é a chavinha Quanto que é a chavinha Pode vender A cinquenta e cinco Rapazão Putz, tudo isso É isso, mano Valeu Que chamou Quem pode me vender Uma chavinha Aí Oi, pode vender Uma chavinha Aí Não, aguardar Eu vou Mas ninguém Me dá uma resposta Cara Ali A chavinha Um minutinho Só Eu não tenho Celular Agora Lascou Calma Que eu vou te ajudar Um minutinho Só Que eu passo Cinco Mais Cento e dez Né Fion Isso Que é Duas chavinhas E um 205 Pai Qual que é teu Pix É 6636 Deixa eu vazar Vai dar bom Aqui não Vamos vazar Vai dar bom Aqui não Mas se esqueceu Dessa cidade Como? Não tem dia que cê falou Ai, carai Você tá falando com o que, hein, doido? Você tá falando com o que, hein, doido? Não Na rádio? Não Eu tô passando trote Passando trote pra quem? Buscar de facção Como assim? Ai, meu Deus Morremos Morremos não Eu tô pegando o número dele, entendeu? Eu tô ligando agora Ah, é? Putz Que foda Será que é aqui na praça Arrampamos? Ah, rampamos Foi Morri Agora eu morri mesmo, ó Caraca 10% de vida, cara Putz 3% de vida Vambora Vai matar nós, maluco Eu voei muito alto Muito alto Qual foi? Vou mal pra você Olha o cara Olha esse cara Não Esse cara é muito alto mesmo Calma aí Calma aí, cara Deixa eu fazer meu serviço aqui Ah Cara, cuzão Vambora, vambora Deu ruim Deu ruim Marca Marca aí Que isso, cara Que isso Rapaz Tá doido Tá doido Tem aqui Opa Calma aí Polícia Mexe com polícia não Trapelou 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 Mano Carinha 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 Eita, moleque Dá o papo Tem boss nenhuma Vambora Vambora Eita, moleque Tá maluco Bora Vambora 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 Fazer dinheiro Fazer dinheiro Eu duvido Vou roubar aquele carro ali Calma, bora Bora desmanchar Essa bomba aqui E ainda Achei o kit Reparo Não tem rádio Roubei Uma Morri Rapaz É foda Infelizmente Acabei o vídeo De uma forma Que eu não gostaria De acabar Deixa eu Vou pedir Para o cara Vai me roubar Agora Ai, cara Ai, cara Tem que roubar mesmo Morri É nóis, mano Tamo junto Valeu Fui